Olá a todos, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui, me desculpem a forma que eu estou acabando de chegar do trabalho, mas assim pessoal, estou gravando esse vídeo porque aconteceu uma história de uma pessoa muito próxima a mim em relação a esse produto cúrcume, se realmente funciona, se vale a pena, se existe algum tipo de efeito colateral a utilizar. Gente, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, esse vídeo é bem simples, bem rápido, é que o cúrcume não é, não se trata de um remédio, você não vai encontrar o cúrcume nas farmácias, infelizmente é isso. Você não para de ser enganado de comprar cúrcume em farmácia, em OLX, em site da Amazon, no Shopping, enfim, não, não. O cúrcume só é vendido através do site oficial do fabricante. Primeiro ponto é esse, porque ele se enquadra na categoria de suplemento natural. Por que eu estou falando isso? Porque infelizmente muitas pessoas são enganadas com compostos, nível de dosagem e concentração desses compostos totalmente alterados. Então assim, o que eu oriento? Você compra direto do site oficial do fabricante, que você tem o nível de dosagem e concentração preservados. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa próxima a mim foi enganada com um produto totalmente falsificado, totalmente com o nível de dosagem e concentração alterado. Então eu vou deixar aqui o site oficial do fabricante, aqui abaixo no vídeo. Você compra direto da fábrica, tem a garantia, tem a nota fiscal, caso haja algum problema, você está amparado pela lei. Mas o cúrcume realmente funciona? Vale a pena? Funciona, pessoal. Eu vou explicar para vocês aqui. O cúrcume, como o nome mesmo já diz, o principal composto presente é a curcumina. A curcumina é a cúrcuma, o açafrão amarelo, não sei onde você mora, mas varia o nome de região para região. Mas basicamente a curcumina você encontra no cúrcume. Quais são as propriedades presentes na curcumina? De forma concentrada, com nível de dosagem ideal. Ela vai ter uma propriedade de anti-inflamatório, ou seja, aquela tensão, aquela dor que você sente, sabe? Que às vezes é tensionada, aquela dor forte. Ela tem essa propriedade de anti-inflamatório, de tirar essa inflamação. Também tem a propriedade, pessoal, de proteger, você que quer proteger lesões, processo degenerativo, processo de degeneração do corpo, de artrite, artrose, enfim, ela tem esse efeito de proteger essas lesões, enfim. Outro ponto interessante do cúrcume é que o cúrcume, ele combina a curcumina, tá? E a bioperina, a peperina, a pimenta negra, não sei como é que chama, mas na sua região. Mas basicamente ele vai combinar isso para aumentar a biodisponibilidade de curcumina no seu corpo, ou seja, em até 20 vezes mais. Então vai facilitar o processo de absorção e você vai ter resultados aí, tá bom? Em quanto tempo, é importante falar isso, em quanto tempo eu tenho resultado? Percebam, eu não estou falando aqui de remédio, tá? Que você vai ter que tomar para o resto da sua vida. Isso aqui é um suplemento natural, ou seja, como um suplemento natural, ele tem um efeito natural. Tem início, tem meio, tem fim. E outro ponto importante, resultado vai variar de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Porque você concorda comigo que o seu organismo é diferente do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua tia? Sim ou não? É diferente. Então o processo de absorção também vai ser diferente de organismo para organismo, de metabolismo para metabolismo. Mas o que a gente observa? O resultado vem a partir do terceiro mês em diante, tá? Então porque isso aqui é um tratamento, existe início, existe mês, existe fim. Você não vai tomar para o resto da sua vida. Então assim, o que eu aconselho? Você fazer o tratamento recomendado. Vou deixar aqui abaixo o tratamento do cúrcume, tá bom? Qual é a forma correta de utilizar? É importante falar isso. São 20 gotas que você vai aplicar, vai botar embaixo da língua de forma sublingual. Ou você pode também diluir na água. Água. Nada de suco, nada de refrigerante, nada de bebida láctea. É água e acabou. Porque aí você preserva os princípios ativos presentes no cúrcume, tá bom? Pessoal, tô cansado, acabei de chegar aqui, eu tô gravando esse vídeo da forma mais simples mesmo. Mas se você tiver alguma dúvida, quer saber alguma informação, deixa aqui embaixo nos comentários que esse espaço é destinado justamente para isso. Para a gente trocar ideias, trocar informações, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.